Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, dizia ainda há minutos o Sr. Secretário de Estado, querendo esquecer parte da realidade do nosso país, que falemos dos números em que nós nos devemos concentrar. Pois hoje o Bloco de Esquerda trouxe aqui os números que o Governo quer passar para debaixo do tapete e das vidas que o Governo quer condenar à precariedade. E é exatamente porque o Governo não as tem em conta, não as quer ver, e essas vidas que o Governo não quer contar com elas, que nós damos hoje aqui voz, porque são aquelas que pagam as escolhas da precariedade das políticas deste Governo. O Governo não soube sequer dizer quantos eram o número de homens e de mulheres que estavam debaixo dos contratos de emprego e inserção no Estado. Não se sabia o número e rendou-se por um zero. O zero à esquerda deste Governo, afinal, era um zero à direita no número desta brutalidade sobre as pessoas. Mais de 50 mil homens e mulheres. Mais de 50 mil homens e mulheres que trabalham recebendo aquilo a que têm direito por estarem desempregados, que é o subsídio de desemprego, e a esmola de 83 euros por mês. Por isso, o Governo é o primeiro a explorar aqueles a quem deveria cuidar. E não dando o emprego, obriga a trabalhar por uma esmola. 83 euros por mês. Esta é a escolha e é a brutalidade da política deste Governo. E não, Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Não só são pessoas com falta de qualificações. São pessoas com ensino superior, com ensino secundário. E são pessoas que tinham emprego e que perderam por causa das políticas deste Governo. Mas todas e todos eles, independentemente das qualificações que têm, estão a ocupar postos de trabalho permanentes que o Governo quer tapar de forma precária. Eles não são pessoas descartáveis, mas o Governo quer que eles sejam descartados porque não valorizam o seu trabalho. E o Governo colocou metas a si próprio na contratação pública, que disse que era a troika que impunha estas metas, é o mesmo agora que utiliza estes números, as metas, as suas restrições, para manter a mesma política de degradação salarial, e a mesma precariedade, e a mesma selvajaria sobre as pessoas. Nós insistimos naquilo que desde a primeira hora trouxemos a este debate. Um posto de trabalho permanente deve ter um contrato e um emprego permanente. Não pode ser o Estado o primeiro a insistir na precariedade, e não pode ser o Governo o garante de que a precariedade é a lei da selva que hoje se aloja no mercado laboral em Portugal. Nós exigimos direitos porque é de direitos que falamos. E não aceitamos, como o CDS quis trazer a este debate, que a chantagem seja sempre de cortar mais, cortar mais, cortar mais, dizendo que a alternativa seria apenas cortar menos um bocadinho. É de pessoas e de direitos que falamos. E nós não aceitamos que a destruição de direitos seja a única política em cima da mesa. Há, de facto, alternativas. E as alternativas trouxemos-las aqui também a debate. O Sr. Ministro dizia que este tinha, que tinha políticas ativas de emprego. Ora, o que nós vemos é que o Governo, para além do desemprego que tem criado, o que tem é políticas ativas de precariedade. Esses são os únicos números que tinha para apresentar, e esses, de facto, foram os números que colocou debaixo do tapete. O Sr. Ministro anunciou números do IFP. Os Srs. Secretários de Estado tentaram secundar o Sr. Ministro, dizendo que esses eram bons números, os do IFP. Mas os números que valem, os do Instituto Nacional de Estatística, o que dizem clara e inequivocamente, foi que destruímos, no primeiro trimestre deste ano, 42 mil postos de trabalho. É verdade, diminuiu a taxa de desemprego. Mas porquê? Porque as pessoas se desemigraram, porque as pessoas ficaram fora das estatísticas, mas não porque tenha sido criado emprego. O emprego esse foi destruído. 42 mil postos de trabalho. Esta é que é a verdadeira realidade deste Governo. Esta é que é a verdadeira folha negra que este Governo traz à vida das pessoas. O Sr. Deputado Hélder Amaral dizia há pouco que a realidade se divide entre aqueles que falam e aqueles que fazem. Ora, o Governo tem a terceira via nesta matéria. Porque o Governo são aqueles que fazem mal. Fazem mal ao país e fazem mal às pessoas. Porque as suas políticas fazem mal à vida das pessoas. Não têm alternativas a não ser a precariedade. E não houve uma única ideia que o Governo trouxesse aqui que respondesse ao essencial, a precariedade. Não nos disse aqui que, por exemplo, que ia acabar com esta brutalidade que são os 100 ou os 100 mais. Não nos disse aqui que queria regularizar, através de concurso público, todos estes postos de trabalho permanente que agora são ocupados de forma precária. E não nos disse aqui que não tem como estratégia para o emprego jovem o estágio, atrás do estágio, para a seguir vir outro estágio, para depois outro estágio, porque há estágios que quer condenar a nossa juventude. Ou claro, aqueles que não sejam piegas, a quem migrem. Essa é a única escolha que o Governo tem para o emprego jovem. Estágio, estágio, estágio ou a imigração. Pois, Sras. e Srs. Deputados, aqueles 42 mil postos de trabalho perdidos no primeiro trimestre deste ano e que o Governo não trouxe a este debate, significam 300 pessoas, homens e mulheres, jovens e menos jovens, que por dia saem do nosso país. Esta é a destruição do emprego que o Governo quer esconder. Nós hoje, aqui, o Bloco de Esquerda trouxe soluções, alternativas. Do lado do Governo, houve uma realidade estratosférica que muito pouco tem a ver com a vida das pessoas. Os números que verdadeiramente importam à vida das pessoas são aqueles que o Governo não quer discutir por que escondeu. Aqueles que o Governo em Singa não se quer a citar, apesar de ser de suas próprias instituições. E são aqueles que o Governo nega a existência, apesar dela entrar pela porta dentro das suas próprias instituições públicas. Um dos exemplos, e faço este exemplo para terminar, foi aquele relacionado com o call center da segurança social. Dizia o Sr. Ministro que o call center fechou e ao fechar o Bloco de Esquerda se indignou porque despediu pessoas. Bem, não há aqui novidade nenhuma. Sempre que há despedimentos, o Bloco de Esquerda se levanta e se indigna porque defende que a economia deve ser para a criação do trabalho. Mas vejamos agora, vejamos, Sr. Deputado, o que é que o Governo fez e o que é que os seus deputados não levantaram a voz e calaram, calaram, porque consentiram. É que o Governo fechou o call center e internalizou o call center. E o que é que fez? Despediu pessoas com contratos para contratar depois os seis, aqueles tais que recebem 83 euros por mês para fazer estas funções. Ora, o Sr. Ministro não disse a história toda porque se dissesse, de facto caía-lhe a máscara. A precariedade não é uma escolha. A precariedade é a única política que este Governo tem. Mas há alternativas e essas foram aquelas que o Bloco de Esquerda aqui trouxe. Para o trabalho tem que haver um contrato. Para um contrato tem que haver um salário. E esse salário tem que garantir a dignidade de quem trabalha porque indigna já é que baste esta política do Governo. Disse-se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.